Estou sorrindo e você está chorando, amargurada por viver neste lugar. Sempre te vejo, bebendo desesperada, arrependido, sem nada poder falar. Ontem à noite, eu passei na sua rua, uma vitrosa não parava de tocar. Com as colegas, bebendo você gritava, deixe que toque este disco até curar. Este bolero que deixa você na fossa, o que está se tornando minha voz. Eu sou seu lar, por uma nova aventura, eu não podia dar-te uma vida melhor. Já fiz o tempo, não gostaria de querer, para manter sua luz e sua leitada. Por isso hoje, quando ouve os meus versos, arrependido, sem que chora de saudade. De madrugada, os glêmios de mentira, vai se fechando o recinto que você mora. Toda cidade, vai ficando em silêncio, você abaixa, o volume da vitroa. Naquele instante, eu passei na sua rua, sua vitroa não parava de tocar. Com as colegas, bebendo você gritava, deixe que toque este disco até curar. É tarde e triste, achuda e longos rios. Restorna e na vibraça, parece com os olhos de alguém que está chorando. Chorando muito triste, um canto que não passa. É tarde e triste, com o meu coelho frio. Lá fora tudo envolve, meu coração também. Triste, amargura, tão cheio de dor, mergulha na saudade. E quando a tarde é triste Eu sinto este amor Foi numa tarde triste Que perdi meu amor É tarde e triste Eu vou beijar cachorros Com força cai no chão São as notas geladas Amarga das saudades Ferindo a minha alma E o meu coração É tarde e triste Eu estou esperando O amor que já foi meu Partiu e foi embora Eu acho que agora Está em outros braços E nem se esquecer E quando a tarde é triste Eu sinto este amor Foi numa tarde triste Que perdi meu amor É madrugada meu bem Está chegando a hora É fim de baile meu bem Vamos embora É madrugada meu bem Está chegando a hora É fim de baile meu bem Vamos embora Quem gosta de flor Quem gosta da pinta O amor de mim Para ganhar amor Tem que ser assim Amor que eu ganho Nunca tem fim É madrugada meu bem É madrugada meu bem Está chegando a hora É fim de baile meu bem Vamos embora Vamos embora É madrugada meu bem Está chegando a hora É fim de baile meu bem É madrugada meu bem Vamos embora A mulher que eu amo Minha Maria e Leme Quando não a vejo Choro que faz pena Costurado meu bem Caso da azul Quem corps da brighter Que me condena A minha voz vagando no espaço Vai descer a era que vende por mim Não é preciso abrir a janela Porque o provador já chegou ao fim Já enfrentei tantas madrugadas Quantas auroras eu já vi nascer E quantas vezes eu cantei chorando Para não deixar o nosso amor morrer Nada valeu, todo o meu querer Tudo foi em vão, tudo se acabou Fugiu pra longe, a felicidade Ficou a saudade que ela deixou A minha voz vagando no espaço Vai descer a ela que vende por mim Não é preciso abrir a janela Porque o provador já chegou ao fim Já enfrentei tantas madrugadas Quantas auroras eu já vi nascer E quantas vezes eu cantei chorando Para não deixar o nosso amor morrer Nada valeu, tudo o meu querer Tudo foi em vão, tudo se acabou Fugiu pra longe, a felicidade Ficou a saudade que ela deixou 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 Se na estrada me venha triste Ficou a saudade que ela deixou Tô correndo em busca de ti Já encontro alegria e a certeza Que a vida me torna sorrir Essa estrada que abriu Essa estrada que abriu em minha vida Esse amor de Deus me riu Eu me sinto rodeado de luz E no mesmo instante já sei onde estou Querida, acabou, clamorém Tu não sabe o bem que me dizes A alegria que antes não tinha Encontrei no amor que me der Tu és rica do jeito que eu quero Peça a Deus que tudo nos fica Cabocla que amo e veneno Eu quero você para o resto da vida Cabocla que amo e veneno A minha vida é uma noite escura É um céu sem estrela e sem luar É um jardim sem flor e sem lua É um tormento viver assim sem poder te amar Eu sinto uma paixão dentro de mim Teus ciúmes aumentando a minha dor Ai que loucura quando eu te vejo em outros braços E dedicando teus carinhos a outro amor Quisera esquecer que não posso Pois sei que tu não amas a ninguém Mas não suporto te ver com alguém que não te ama Me desprezando eu que tanto te quero ver Eu sei que a vida é mesmo assim Enquanto o sorriso o outro chora Enquanto a gente pensa em ser feliz A felicidade vai embora Eu sei que a vida é mesmo assim Enquanto o sorriso o outro chora Enquanto a gente pensa em ser feliz A felicidade vai embora Alô mamãe Eu vim até esta rádio para mandar o meu abraço para a senhora Eu não me esqueci que hoje é seu aniversário Como eu não posso ir aí mamãe Estou mandando o meu abraço E enviando os meus votos de muitas felicidades Parabéns pelo seu aniversário Parabéns mamãe Parabéns Até breve Deus quiser mamãe Quero nesses versos que estou cantando Através das ondas desta emissora Enfiar mensagem Enfiar mensagem a minha família Especialmente a minha genitor Mãezinha querida Aqui estou bem Graças ao bom Deus Sou muita saúde Só que não suporto a falta da senhora Quero lhe rever Mas ainda não pude Hoje de manhã Tive uma surpresa Quando desbolhei o meu calendário Eu não me contigo e chorei demais Ao lembrar que hoje é seu aniversário Foi então que vim até esta rádio O locutor me deu esta oportunidade E por intermédio desta musiquinha Le desejo um milhão E felicidade Amor Você está ouvindo esse disco, preste atenção na letra em meio do disco. Eu estou cantando pensando em você, não posso esquecer aquele lindo disco. Estávamos juntos dentro do seu quarto, sentado na cama falando de amor. São horas tristes que estou passando, só por estar longe de mim, avô. Gostaria eu de adivinhar, só para saber que faz neste momento. Você está no banho pensando em você, ou já esqueceu o nosso julgamento. Se eu pudesse estaria em seus braços, não afastaria de mim. Ganhando seus beijos, todos seus carinhos, eu seria o homem mais feliz do mundo. Ganhando seus beijos Essa boneca mora no meu coração Essa boneca mora no meu coração Boneca que fala, que anda e que chora, que nunca me deixa na solidão Boneca que vive somente em meus braços, que mora no fundo do meu coração Essa boneca que vive somente em meus braços, que mora no meu coração Essa boneca é minha, ninguém põe a mão Essa boneca é minha, ninguém põe a mão Essa boneca é minha, ninguém põe a mão Essa boneca mora no meu coração Eu sei que você fez, só por maldade A sua infelicidade com a traição O bem que eu lhe fiz, só com ternura Pagaste com a maldita ingratidão Tirei você da rua E lhe dei um lugar Mas não soube dar o valor Eu na mulher Deixaste de viver Pra mim somente Sem ter Sem ter motivo Foi morar Com qualquer Por isso Peço justiça A essa traição Eu sei que a justiça Eu sei que a justiça de Deus Nunca falhou Você é uma mercenária Interesseia Mas tudo se ocorre Nada adiantou Se lembra a vida que levava Quando a conheci Dei afeto Dei meu coração Até um abrigo Jurou E as terçam Quebrou a jura E foi morar Com seu amigo Você morrerá Vai chorar Arrependido Mal dizer A própria vida Sentindo Suspiros E ar Você está vivendo Sem marida Sabendo Mulher fingindo Que não te quero Nunca mais Venho dizer Finalmente Meu amor O que eu sempre Desejei Te confessar E até hoje Escondi A minha dor Porque não Tive Outras Para Se matar Porém Minha alma Desse jeito Não resiste Essa tristeza Que eu Tanto Que me Vale Eu bem sei Que é cruel E muito triste Mas eu Preciso Que tu saibas A verdade Naquela noite Que eu te encontrei Eu procurava esconder Uma paixão Eu aceitei O seu amor Porque Vim ser Ser um Refúgio Que o Espírito Que o Que o Espírito Mas eu Lúcio Meu romance Com você Porque Alguém Que está me Amor Como você Me dar beijos E abraços Meu mulher Que está me Abraçando Sei que me Queres Como Alguém Me Mas é Preciso Destruir Esta paixão Peço Perdão Se eu Te passo Infeliz Pois Ninguém Posso Enganar Eu Posso Su Estravo Daquele Grande Amor Não Sou Coupado Meu coração Mas De Embora Ela Ainda Me Causa A dor Mesmo Assim Eu Posso Daquela Mulher O José Geraldo Basto É um Amigo Dos Pãos Me Contou A sua História Sua Vida Dibia Dos Transportes Que Fazia Viajando Pro Sertão Embaixo De Juvará Tempestade Soledão Pelas Estradas Cumpridas Quando Irrisco A sua Vida Pra Poder Ganhar O Pão Eu Achei Muito Importante Um Transporte Que Ele Fez Tirando Lá De Goiás Oito Mil De Uma Vez Dois Mil Quinhentos Mestidos De Corbaio Jago Anei Dois Mil Bois Do Brasil E Três Anos E Algo Mês Três Mil Quinhentos Boi Preto Entregaram Em barril Na Fazenda Dos Ingrês Levando Na Comitiva Trinta Avião Em Cozinheiro Oitenta Mula De Certa Vinte Burro De Cargueiro Pra Despesas Da Viagem Muitos Milhões De Cruzeiro Seja Geraldo Capataz Seu Irmão O Berrante Travessou Estado De Min No Ribe Que Tabuzi Balançava O Chão Mineiro Voltando Para São Paulo Viajou Para Belém No Brasil De Sul Ao Norte Sempre Nesse Vai E Vem Foi Assim Que Ele Ganhou Tudo Quanto Hoje Tem No Lombo De Burro Bravo Que Ajudou Ganhar Também Hoje Só Resta Lembrança Daquelas Lindas Andanças Tão Distante Do Seu Vé Hoje Dizinho Geral Geral Do Bás Que Deus Me Siga Seus Paz Homem De Pão Coração Tchau 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 Tchau